Aplausos Agora vou, eu vou me dar um gosto assim, vou me dar um... Vou cantar uma canção em italiano De um autor que se chama Luigi Tenco A canção se chama Lontano, Lontano Quer dizer, lejos, lejos, longe, longe E vou convidar para subir o cenário comigo aos dois músicos técnicos de som que estão na mesa Desde a Patagônia, Argentina, Matias Chela Desde Vila de Cans, Barcelona, Carles Campi Campon Aí está Aplausos E aí vamos pegar os seus instrumentos exóticos E eu... E eu... E eu... E eu... Lontano, lontano nel tempo Qualche cosa negli occhi di un altro Ti fará, ripensare ai miei occhi I miei occhi, che t'amavano tanto Lontano, lontano nel mondo In un sorriso sulle labbra di un altro Troverai, troverai, quella mia timidezza Per cui tu, mi prendevi un po' in giro Lontano, lontano nel tempo L'espressione, di un volto per caso Ti fará, ricordare il mio volto L'aria triste, che tu amavi tanto Oh, oh, oh Lontano, lontano nel tempo Lontano, lontano nel tempo E lontano, lontano no mundo, uma sera sarai com um outro, e a um momento, chissá como e porquê, você vai falar de mim, de um amor. De um amor, ormai, troco lontano. Obrigado. Obrigado.